Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você e o tema de hoje é Consequências do uso das palavras. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, 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 esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 3, no versículo 1. Agindo com falsidade, agindo com hipocrisia, muitas pessoas julgam seu próximo, ou fazendo por inveja ou por outros interesses egoístas. Quando o correto seria não julgarem seu próximo, mas sim buscarem examinar seus próprios erros e pecados, para corrigirem-se a si mesmas. Quem julgar o seu próximo será também igualmente julgado, através da justiça infalível de Deus. Veja o que diz o versículo seguinte, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 3, no versículo 2. Todos nós temos erros e pecados, de forma que todos nós temos muito a nos corrigir. Neste versículo, a expressão tropeçar em palavra está significando o cometimento de pecados através das palavras que se fala. Desta forma, neste versículo, está presente um conhecimento da máxima importância. Devemos ter controle sobre as palavras que dizemos. As palavras que proferimos vêm dos pensamentos que as idealizaram. Devemos pensar antes de falar, devemos examinar antes de falar, devemos calcular antes de falar, devemos fazer induções antes de falar, devemos fazer deduções antes de falar, devemos avaliar as consequências do que pretendemos falar. Porque as palavras proferidas gerarão obrigatoriamente um fruto, ou as palavras gerarão um fruto mau, ou as palavras gerarão um fruto bom. E, uma vez proferida uma palavra, ela gerará o seu fruto, e não se poderá evitar o aparecimento deste fruto. Como ainda não atingimos a perfeição, somos pecadores em muitas coisas, e, assim, naquilo que falarmos agindo em pecado, nossas palavras produzirão maus frutos. Entretanto, há coisas e aspectos nos quais já agimos com perfeição. E, assim, naquilo que falarmos agindo em retidão de conduta moral justa, nossas palavras produzirão bons frutos. Se alguém for capaz de não dizer palavra imperfeita, se alguém for capaz de não dizer palavra injusta, se alguém for capaz de não dizer palavra má, isto significa que este alguém é capaz de refrear-se a si mesmo. Isto significa que este alguém é capaz de rejeitar as más paixões. Isto significa que este alguém é capaz de rejeitar a forte influência de concupiscências. Isto significa que este alguém é capaz de rejeitar até mesmo as más sugestões mentais que vêm de espíritos inferiores. Isto significa que este alguém é capaz de rejeitar até mesmo as más sugestões mentais que vêm do maligno. De forma que, se alguém somente fala palavras justas e corretas, este alguém pode ser considerado perfeito e muito poderoso sobre si mesmo, sendo capaz de refrear todo o seu corpo, sendo capaz de rejeitar todas as más paixões, sendo capaz de rejeitar todas as fortes influências de concupiscências, sendo capaz de rejeitar todas as más sugestões mentais que vêm de espíritos inferiores, e sendo capaz de rejeitar todas as más sugestões mentais que vêm do maligno. Veja o que diz o versículo seguinte, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 3, no versículo 3. Da mesma forma que os fortes cavalos são facilmente controláveis e direcionáveis pelo artefato de freio que se coloca em sua boca, se formos capazes de refrear nossas palavras injustas, significa que estaremos sendo capazes de rejeitar todas as más paixões. Se formos capazes de refrear nossas palavras injustas, significa que estaremos sendo capazes de rejeitar todas as fortes influências de concupiscências. Se formos capazes de refrear nossas palavras injustas, significa que estaremos sendo capazes de rejeitar todas as más sugestões mentais que vêm de espíritos inferiores. Se formos capazes de refrear nossas palavras injustas, significa que estaremos sendo capazes de rejeitar todas as más sugestões mentais que vêm do maligno. Assim, sendo senhores de nosso corpo, ou seja, colocando o nosso corpo sob o comportamento moral justo, portanto, sendo senhores de nós mesmos, ou seja, colocando a nós mesmos sob o comportamento moral justo, sob o comportamento moral justo, falaremos e agiremos com o comportamento moral justo, e estaremos sendo perfeitos como Jesus nos manda. Veja o que diz o versículo seguinte, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 3, no versículo 4. Os maiores navios, sujeitos a ondas, correntezas e ventos, são dirigidos pelo seu comandante apenas com um pequeno leme. Igualmente, nossa vida, sujeita a fortes influências más, sujeita a fortes influências boas, é dirigida por nosso espírito com o uso das palavras que escolhemos proferir. Cada um deve observar as palavras que já disse no passado e ver para onde elas o conduziram. Naquilo que se proferiu más palavras, se verá que se chegou a maus destinos. Em maus destinos se encontrou ódio, conflito, tristeza, doença, dor e sofrimento. E naquilo que se proferiu boas palavras, se verá que se chegou a bons destinos. Em bons destinos se encontrou amor, paz, alegria, saúde, felicidade e prosperidade. Nossa vida é dirigida pelas palavras que escolhemos proferir. As palavras que proferimos vêm de nossos pensamentos e, antes de serem proferidas, nosso juízo interior nos avisa se aquelas palavras obedecem ou não a uma conduta moral justa. As palavras que obedecerem a uma conduta moral injusta prejudicarão o próximo e prejudicarão a própria pessoa. As palavras que obedecerem a uma conduta moral justa beneficiarão o próximo e beneficiarão a própria pessoa. Assim, devemos escolher dizer somente palavras que obedeçam a conduta moral justa e, desta forma, beneficiaremos o nosso próximo e beneficiaremos a nós mesmos. O primeiro é para que você faça em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Mundial. Muitos consideram O Sermão da Montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece, hoje mesmo, em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Mundial. Muito obrigado! O segundo recadinho é que todos os meus programas da Rádio Mundial estão gravados em vídeos que você pode assistir grátis em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular, em seu tablet em seu computador ou em sua televisão com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje veja o que diz o versículo seguinte na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento no Evangelho de Tiago 3, no versículo 5 Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia As palavras são produzidas com o uso de nossa língua Mas palavras geram maus frutos Boas palavras geram bons frutos Em verdade, muito grandes são as consequências de cada palavra que proferimos Enxergamos apenas ao nosso redor o resultado de nossas palavras Mas, as palavras que dizemos poderão ser transmitidas de uma pessoa para outra e de outra para outra etc. De forma que uma única palavra dita poderá ter milhões e milhões de repetições e poderá gerar milhões e milhões de consequências E, sem dúvida este processo de retransmissão daquilo que foi ouvido e de consequências que são geradas também se perpetuará no tempo De forma que uma única palavra que proferimos poderá continuar sendo repetida e gerar consequências por toda a eternidade Ainda, não só os vivos encarnados escutam as nossas palavras Mas, a audiência dos espíritos desencarnados que não vemos ao nosso redor pode ser grande E, tal qual ocorre entre os encarnados nossas palavras também poderão gerar repetições e consequências no mundo espiritual entre os desencarnados que não enxergamos Repetições e consequências que poderão se multiplicar e perdurar por toda a eternidade Nossa responsabilidade com nossa língua é muito grande De forma que é imprescindível que nos esforcemos em ter o máximo comportamento moral justo que conseguirmos a fim de não prejudicarmos o nosso próximo e nem a nós mesmos com as palavras que proferimos Percebas que más palavras podem gerar ódio conflito desarmonia tristeza doença dor sofrimento etc Percebas que boas palavras podem gerar amor paz harmonia alegria saúde felicidade prosperidade etc Faças um exame de consciência As palavras que tu tens proferido tem promovido harmonia ou desarmonia nas pessoas que convivem com ti As palavras que tu tens proferido tem gerado paz ou discórdia As palavras que tu tens proferido tem sido um bálsamo para quem sofre ou tem promovido dores Assim controles a tua língua e não prejudiques outras pessoas controles a tua língua e não prejudiques a ti mesmo controles a tua língua e sejas senhor de ti mesmo controles a tua língua e sejas senhor de tua própria vida controles a tua língua e sejas senhor de teu destino Controles a tua língua adotando um comportamento moral justo De forma que se falares seja apenas para trazer amor, paz, harmonia, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, etc E assim estarás sendo um verdadeiro servo de Deus Veja o que diz o versículo seguinte Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 3, no versículo 6 A língua também é um fogo Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros E contamina todo o corpo E inflama o curso da natureza E inflama o curso da natureza E é inflamada pelo inferno Com muita sabedoria, o versículo, numa alegoria Compara os efeitos do fogo com as más consequências Produzidas pelo mau uso da língua O versículo afirma que a língua pode ser um mundo de iniquidade Ou seja, a má língua abriga e produz uma vastidão imensa de desrespeito ao direito do próximo A má língua abriga e produz uma vastidão imensa de ações más e perversas Sendo uma pequena parte física de nosso corpo Se a língua é má, ela consegue contaminar moralmente o homem Ocasionando manchas enóduas morais no homem Se a língua é má, ela consegue impregnar de sujeira moral o homem A língua má é aquela que está a serviço do pecado A língua má é aquela que está a serviço das concupiscências Isto é, do grande desejo por riquezas Do grande desejo por coisas materiais Do grande desejo por sexo Ou seja, a língua má é aquela que está a serviço dos baixos desejos carnais A língua má é aquela que está a serviço da influência mental de espíritos inferiores Assim, a língua má age se opondo à justiça das leis de Deus A língua má age se opondo aos elevados valores espirituais A língua má age se opondo a Jesus e a Deus A língua má corrompe o curso natural e justo dos acontecimentos harmônicos da vida Causando conflitos, caos e desarmonia A língua torna-se má também quando é corrompida pela incitação do inferno Ou seja, pelas sugestões mentais provindas de espíritos inferiores e do maligno Este fato da influência mental de espíritos inferiores e do maligno sobre as pessoas é muito grave Tenho observado pessoas que se comportam como marionetes Na mão de espíritos inferiores e do maligno Com os conhecimentos que tenho até agora Quero crer que o indivíduo assim usado pelo inferno Ainda tem o seu livre-arbítrio e não é uma marionete completa De forma que age como uma marionete a serviço do mal Porque aceita cometer pecados de sua própria vontade Assim aceitando toda sugestão mental malévola de espíritos inferiores e do maligno De forma que, embora não tenha consciência da existência destas más influências mentais Que lhe acometem sem cessar Lhes aceita as más sugestões mentais Porque não se importa em fazer o mal e pecar Sendo o efeito final disto o indivíduo falando e agindo como um fantoche Dirigido pelo inferno Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Tiago 3 No versículo 6 A língua também é um fogo Como o mundo de iniquidade A língua está posta entre os nossos membros E contamina todo o corpo E contamina todo o corpo E inflama o curso da natureza E é inflamada pelo inferno Tu precisas tomar uma posição em tua vida Há forças ocultas atuando Que tu nem imaginas que existem Se tu não acreditas que haja problema em fazer o mal Tu podes virar um fantoche nas mãos de forças malignas E ao final de uma vida de pecado Tu seres direcionado ao inferno Por isso é preciso que tu assumas tua verdade interior Que te mostra que Jesus e as leis de Deus São o único caminho correto que o homem pode trilhar Tu sabes dentro de ti que a verdade e a justiça São as únicas coisas certas que existem Assim tomes agora uma posição em tua vida Abandones teu vício de fumar Abandones teu vício da bebida alcoólica Abandones todas as palavras que trazem brigas e conflitos Abandones todo proceder injusto e egoísta Que beneficia a ti mesmo e prejudica o próximo Adotes a partir de hoje a conduta reta que Deus espera de ti Tenhas um trabalho honesto Respeite e ame o teu próximo Respeite e ame as leis de Deus Que só trazem o bem para ti e para todos os homens Faça meu curso online O Sermão da Montanha Em seu celular no site da Rádio Mundial Muitos consideram o Sermão da Montanha Como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo Comece hoje mesmo em seu celular Em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha No site da Rádio Mundial Muito obrigado Todos os meus programas da Rádio Mundial Estão gravados em vídeos Que você pode assistir grátis Em meu canal do Youtube Nilson Brena Esta coleção de vídeos Falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada É um tesouro precioso Que você pode assistir grátis Em seu celular Em seu tablet Em seu computador Ou em sua televisão Com acesso ao Youtube Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brena Muito obrigado Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brena Muito obrigado Você acabou de ouvir pela Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brena Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Doações Mantenedores E dizimistas Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo Para que meus vídeos Com ensinamentos de Jesus E da Bíblia Sagrada Possam continuar Sendo produzidos E divulgados Eu preciso da sua colaboração Doe o valor Que estiver ao seu alcance Mesmo que a quantia Seja muito pequena Porque ela será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Caso deseje ser Um mantenedor permanente Faça seu depósito mensalmente Caso deseje ser Um dizimista Faça seu depósito mensalmente A sua colaboração É muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Depositando o valor Que estiver ao seu alcance Você será um participante Desta obra De evangelização Para Jesus Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo Profiro palestras grátis Ao vivo Ou pela internet Em sua empresa Clube Associação Sindicato Escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Em minhas palestras Transmito Ensinamentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Aguardo A sua solicitação Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo Inicie hoje mesmo Em seu celular Tablet Ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 No Sermão da Montanha Estão os pilares Da doutrina De Jesus Cristo Faça como milhares De pessoas Que já estudaram O Sermão da Montanha De Jesus Cristo Este curso Irá Modificar A sua vida Inicie Hoje mesmo Em seu celular Tablet Ou computador Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo Sou autor de livros E alguns De meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem Do livro escolhido Para fazer o download Da obra Em formato PDF E ler na hora O livro completo Em seu smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros Em formato eletrônico E-book Para você ler No seu smartphone Tablet Computador Etc Também estão à venda Nas melhores livrarias Como Livraria Saraiva Livraria Cultura Rakutin Kobo Amazon E outras Acesse agora mesmo O site da livraria E procure por meu nome Nilson Antônio Brena Eu, Nilson Antônio Brena Biólogo Sou autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Onde apresento Dois Métodos Sistematizados Para o Abandono do Cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis Pode oferecer Recuperando o pulmão Do fumante Apresentando Estudos científicos Que comprovam Que a brócolis Pode reverter O forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira Surpreendente Na reversão Da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm Uma boa resposta Ou seja A brócolis Parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais conhecida Como Enfisema Que é A doença do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe De cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo Para aliviar Os sintomas Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos doze signos Astrológicos Com seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos Conhecimentos Necessários A formação Do caráter A obra Já está Em sua segunda edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos da química De ácidos e bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios A floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro está Em sua segunda edição Revista e ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas A serem desenvolvidas Em laboratório Para se encontrar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos Biólogos Químicos Etc Enfim A todo cientista Que esteja trabalhando Para encontrar A cura do câncer E que tenha Um laboratório A sua mão Para desenvolver As pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão Do livro Eu apresento Uma possibilidade Muito promissora De cura Com o uso do limão Ou Com o ato De perdoar Onde eu teria Um possível Resultado positivo Mas Que não apresenta ainda Nenhuma comprovação Científica E precisa de estudo E pesquisa Para verificação Este livro Já está Na quinta edição Revista E ampliada Eu Nilson Antônio Brenna Biólogo Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde Apresento Palestras Completas Em vídeos Fazendo Reflexões Sobre Os Ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Sagrada Palestras Sobre Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre Sistema Operacional Linux E muitos Outros Temas Inscreva-se Nas minhas Redes Sociais E assista Minhas Palestras Muito Obrigado Papéis De parede Para Celular Coloque Grátis Um lindo Papel De parede Em seu Celular Visitando Minha Página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Sem Precisar Preencher Cadastro Sem Perder Tempo Apenas Tocando No papel De parede Desejado Salvando A imagem No seu Celular E a Definindo Como Papel De parede Acesse Agora Mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML E Coloque Grátis Em seu Celular Um lindo Papel De parede Preparado Por mim Nilson Antônio Brena Lindos E Grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra Celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo Você pode adicionar este vídeo a sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet Através 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 de link com o YouTube Se você gostou do vídeo Você pode curti-lo E Se desejar Você pode compartilhar este vídeo Através do Twitter Facebook Whatsapp Messenger Hangouts E-mail Outras redes sociais E outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna Mais uma vez Meu muito obrigado E outros aplicativos de mensagens Não só Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna E outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna E o biólogo Nilson Antônio Brenna